então vamos lá pessoal agora são 10 e 20 ainda tá cedo mas vamos ter que almoçar por aqui que daqui até lá na Vila Guatá dá 160 km a gente vai pegar logo almoço aqui dá uma descansar pelo menos uma meia hora e arrochar de novo restaurante bom demais poeira que tá forte restaurante Cristina bora lá pegar esse almoço e é isso aí meus amigos paramos aqui no restaurante Cristina olha só o almoção de hoje um macarrão feijão um arroz uma salada e uma bisteca de porco e um suco de cupuaçu né um suco de cupuaçu o servo servo aqui tá vinte e cinco reais e se a pessoa quiser a marmita fica vinte reais vai colocar bacana aqui ó a teira de barro meio fresquinho aqui embaixo ventilada massa estamos aqui na Vila Guariba Mato Grosso e aqui nos passarinho aqui ó o passarinho é esse aqui Adriel o passarinho é esse tá parecendo com a pico com a andorinha mas não é a andorinha cuidado esse é mais alto é igual da maçã então é isso pessoal a gente vai pegar o almoço vai descansar um pouquinho aqui depois a gente vamos encarar aí mais 160 né até a Vila Guariba tá 160 de pura adrenalina se essa dá para chegar lá a gente tá às seis vamos ver né não sei não a popzão aí tá arrochada para pegar a estrada né é isso aí bora lá e olha aí pessoal depois do almoço agora vem aquele sono não Adriel depois do almoço vem aquele sono aquela canseira aquela aquela coragem de encarar 160 km de terra de aqui no lugar e no sol olha só como é que tá aí ó o solzão e agora é meio-dia e ponto e olha o tol e a tolzão a tol e a tolzão que o cara fez lá ó o cara cortou a cabine dela parte dela de cima ou só o motor e ó e a carroceria o tol e a tolzão doida ali em frente tem o hotel Paloma o meio-dia e ponto agora a gente vai dar um tempinho aqui descansar para encarar aí mais 160 km até Guatar agora e a porta ali já favorando a vontade de popzão a própria rocha quem é só precisão üzerinha de rocha e aí e olha só quem tem meio deles aqui ó a e aí 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 tem ninho deles deixa eu te filmar cara, correu e essa aqui é a frente do restaurante Cristina temos pratos e marmitex aqui do lado é o atacadão aliança no mercado atacado aliança e essa cidade a vila Guariba aqui no Mato Grosso nós viemos de lá da Vila Salvação até que foram 105 km e vamos para lá que é a Vila Guatá mais 160 km agora são meio dia e ponto a gente vai dar só um tempinho aqui descansar aí uma meia horinha para a gente continuar bora lá pessoal depois do almoço aqui é em Guariba é meio dia e 23 agora 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 vamos até a Vila Guatá Vila Guatá Vila Guatá no estado do Mato Grosso meio dia e 24 agora vamos ver se conseguimos rodar esses mais 160 até mais 6 horas da tarde mais uma vez quero agradecer os parceiros aos membros do canal e os brothers que estão contribuindo com a viagem muito obrigado a todos borracharia final aqui do perímetro urbano da Vila Guariba boa tarde parceiro vamos encarar aqui mais um trecho da BR 174 uma rodovia federal ou MT 206 rodovia estadual aqui do estado do Mato Grosso bora lá vou encarar vou encarar aqui mais uns trechozinhos de buraco aproveitar aqui a nuvem tampou aí o sol agora ficou agora ficou na sombra deu uma esfriada então vamos lá 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 O que é isso? Vamos começar a entrar aqui na parte da floresta novamente Olha só que legal A floresta cobrindo a estrada Já valeu A floresta Está formando chuva Está mais nuvem carregada para cá Está lá Faço vir chuva por aí Esse aí é motociclista Então os cabos que são mal educados Mas faz parte Nem todo mundo é igual E se eu ver e molhar aqui a estrada vai ficar só o filé Assim está bom De chute E aí 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 Aripuanãã Até a Vila Salvação foi 200km E da Vila Salvação Até Guatá vai ter mais 260km E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rodovia do Estanho 460 km e arte novo estão se juntando já já vai descer a água aqui estava bem molhado deu uma secada e ficou só o treino dos pneus dos carros 126 km depois da Vila Salvação uma hora da tarde agora então ainda tem mais 134 até a Vila Guatá e aí 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 e a ponte aqui a duas é aliás uma castanheira aí foi encerrada ao meio uma banda ficou aqui outro lá ó colocar só essa tabuazinha no meio pra tapar o buraco do meio e olha o rio esse é massa tá cheio esse tá bonito ele tá tão cheio que tá vazando aqui pela lateral da rodovia tá tudo alagado aqui do lado e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Aqui um trechozinho mais molhado. O igreja até passa por dentro do tronco de madeira, serve de bueiro. Vamos lá. 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 A Vamos lá. 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 Olha só agora que já chegamos numa parte que é bem aberto mesmo, a mata está a uns dois quilômetros daqui lá no fundo da floresta amazônica é só pasta nós estamos a 140 quilômetros da Vila Salvação e aí e aí e aí e aí e aí essa parte aqui mais é areia e aí 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 aí e aí a chuva arrasta e aqui vamos voltar para a floresta novamente vamos lá será que se tem castanha aí embaixo? bora dar uma olhada tem uma castanha para a moto bem aqui na sombra vamos lá 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 vamos lá